Foto BSB, Festival de Fotojornalismo de Brasília. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Fotógrafos no Olho do Furacão Nesse encontro, os fotojornalistas Felipe Dana e Ian Boechat contam sobre suas experiências na cobertura de conflitos internacionais. Videoconferência entre três homens Claudio Versiani é branco, tem cabelo castanho, curto e liso. Usa óculos de armação retangular, brinco de argola na orelha esquerda e camiseta branca. Felipe Dana é branco, tem cabelo escuro, curto e levemente ondulado. Usa óculos de armação arredondada, barba e bigode curtos, além de uma camiseta preta. Ian Boechat é branco, tem cabelo curto e escuro, barba e bigode grisalhos, óculos retangulares e roupa preta. O Festival BSB Foto Jornalismo agradece a presença do Ian Boechat e do Felipe Dana. É um grande prazer ter esses dois grandes fotojornalistas brasileiros aqui com a gente. E vamos ter uma conversa sobre fotografia de conflito. Felipe é fotógrafo da agência Associated Press na Espanha e Boechat é fotógrafo freelancer e cineasta também e documentalista. Felipe, começar com você, fala um pouco como foi sua trajetória até chegar à AP da Espanha. Na verdade eu sou, hoje em dia, baseado na Espanha, mas eu cubro mais Oriente Médio e eu não trabalho muito na Espanha, na realidade. Eu comecei na AP no Brasil em 2009, antes das Olimpíadas, da Copa do Mundo. E trabalhei até 2016 no Brasil, no Rio, cobrindo a preparação das Olimpíadas, da Copa e notícias em geral, tudo que acontecia na cidade e no Brasil. E desde 2016 que eu trabalho no Oriente Médio, cobrindo principalmente conflitos, mas não só conflitos, mas cobrindo grandes histórias e notícias no Oriente Médio e na Europa e na África também. E de vez em quando volto para o Brasil para cobrir matérias por aí também. Ano passado que eu vim para a Espanha, mas aqui é meio que a minha base, onde eu me desloco para as coberturas em outros lugares da Europa e do Oriente Médio. Felipe, qual é a sua área de interesse? Quer dizer, é uma pergunta meio abrangente, não muito específica, mas eu gostaria de saber o que você busca na fotografia quando você vai para a África, Oriente Médio, para qualquer lugar, ou mesmo o Brasil. Na verdade, eu trabalho em uma agência de notícias internacional. Então, basicamente, o nosso foco, vamos dizer assim, da Associated Press ou de outras agências, a gente cobre notícias que têm relevância internacionalmente. Geralmente, a cobertura das agências é muito cotidiano, rápido, notícias que estão acontecendo naquele momento, a gente transmitiu o mais rápido possível para jornais e veículos de outros lugares do mundo terem acesso a esse material o quanto antes. Eu trabalho para um departamento que a gente faz matérias um pouco mais longas, então permite, por exemplo, eu gastar mais tempo em uma matéria, desenvolver um projeto um pouco maior. O meu foco é mais esse tipo de matéria, que acaba sendo... tem uma variedade, né? Uma variedade de matérias de clima, matérias de migração, e muito conflito pela área que eu trabalho, né? No Oriente Médio e agora na Ucrânia, por exemplo, acaba cobrindo muito conflito porque geralmente são coberturas que você não vai e fica poucos dias ou poucas semanas. Você vai e são coberturas bem longas. Então, parte do meu trabalho é estar disponível para esse tipo de cobertura, vamos dizer assim, coberturas mais longas. Eu, particularmente, sempre me interessei por cobrir desenvolvimento, né? Questões sociais e subdesenvolvimento ou tentativa do Brasil de se preparar, por exemplo, para os eventos que a gente sediou e o que isso ia impactar para as pessoas. Sempre gostei de cobrir essas histórias de maneira mais lentamente, vamos dizer assim, poder investir mais tempo nessas histórias, que não é muito o padrão, vamos dizer assim, o dia a dia de um fotógrafo de agência, é um pouco atípico no meu caso, mas é o que eu me interesso mais. Isso é um grande privilégio, trabalhar para uma agência e trabalhar dessa forma, né? É muito bom, mas não é tão fácil, na verdade. Então, tem que, na verdade... A gente não é uma revista, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu estou cobrindo um conflito, eu também tenho que estar enviando fotos cotidianamente, porque é algo que tem interesse internacional e a gente tem uma demanda muito grande de enviar material. Então, eu não posso me dar o luxo, às vezes, como um fotógrafo de revista que pode produzir material por semanas ou, às vezes, até meses, sem transmitir e editar depois com calma. Mesmo que eu tenha o tempo para produzir esse material durante meses, eu tenho que estar, às vezes, enviando diariamente. Bom, às vezes não, quase sempre enviando diariamente nesse tipo de cobertura. Estou fazendo uma matéria, por exemplo, investigativa, desde o ano passado, que a gente não mandou nenhuma foto ainda. Já fotografei meses essa matéria. Então, tem um pouco disso, mas para notícias importantes, que tem uma demanda noticiosa muito grande, a gente tem que enviar, por mais que o trabalho para os departamentos, tem que enviar cotidianamente. Então, assim, é um pouco... Não é fácil, mas é um privilégio. É um trabalho índio. Break news e matérias mais longas, né? Às vezes tem que se ajustar um pouco para tentar agradar todo mundo, vamos dizer assim. Boaixão, e você? Qual que é a sua... O que você busca quando você sai para uma cobertura? E queria que você falasse um pouco, quer dizer, a diferença entre você e os fotógrafos de agência que têm um respaldo grande, né? Quer dizer, você é um frila, né? Você e você, ou você tem uma equipe que te ajuda nessa história? Como é? Em geral, sou eu e eu. É uma diferença grande, porque uma das partes mais complexas desse negócio é a logística, né? De como você se movimenta, para onde você vai, o lugar que você vai ficar. Tudo isso envolve custo, tudo isso tem uma dificuldade muito grande. E o fato de não ter um backup atrás, não ter uma organização, não ter alguém que te apoie, torna tudo mais difícil, obviamente. Então, é uma diferença grande. Eu tenho bastante liberdade, mas, ao mesmo tempo, eu também preciso estar pensando de como eu vou fazer dinheiro para poder pagar esses custos todos, né? Porque, na verdade, o jogo é meu. Às vezes, eu consigo assignments, então, eu vou convidado para alguma empresa, e aí eu tenho os custos cobertos. E, algumas vezes, eu faço a aposta, coloco meu dinheiro na frente, e vou ter que correr atrás desse dinheiro para pagar os custos e pagar... E conseguir ter lucro também, né? Para poder sobreviver. Então, é uma diferença grande entre essa realidade que o Felipe vive e a minha. Eu não tenho, no entanto, a pressão que ele tem de ter que produzir esse material diário. Eu publico o que eu produzo, assim, sem essa pressão específica dele, mas tem outras pressões também, obviamente, né? Que, basicamente, é grana. Minha maior pressão é dinheiro o tempo todo. Como eu vou conseguir bancar esse processo, que não é um processo barato. Em geral, é bastante caro fazer essas coberturas nessas áreas. Sempre inflacionado, né? Tudo que você quer está tudo inflacionado. Quando você chega no lugar, né? Tudo inflacionado, às vezes, não tem mesmo, né? No início da guerra lá na Ucrânia, foi um período que tinha muito poucos tradutores. Eu mesmo fiquei 20 dias na Ucrânia trabalhando com um motorista que não falava nem inglês, nem ucraniano. Falava só russo. E isso por conta dessas questões financeiras todas, de não ter grana para poder bancar um cara legal, não ter uma estrutura de ter um fixe. Enfim, é tudo complicado nesses lugares, né? E quando você vai para a Ucrânia, o que você está buscando? Eu acho que eu estou buscando registrar a história, sabe? Essa talvez seja o que mais me interessa. Eu tenho esse fascínio de poder ver a história se desenrolar diante de mim, né? E eu fico muito fascinado com a ideia de ter a possibilidade e o privilégio de poder registrar esses momentos históricos. Acho que a guerra da Ucrânia é um deles, a pandemia foi outro, a guerra no Iraque, essa foto é de Moçul. O Felipe estava lá também, a gente esteve junto nesses lugares todos. Enfim, esse é o meu fascínio, sabe? Claro, do impacto da notícia, mas o que mais me fascina é a ideia de que eu estou registrando a história. Isso, para mim, é muito fascinante e é algo que me dá... É o meu maior incentivo, assim, sabe? Estar podendo ver a história acontecer. E é uma pergunta para os dois. Vocês têm essa sensação que o material que vocês estão fazendo, a dimensão histórica dele, quer dizer, a coisa do sentimento de você ser dos poucos fotógrafos que estão ali naquela hora. Como é que é isso na cabeça de vocês? Ah, eu concordo com o Ian e que, para mim, um dos grandes privilégios da nossa profissão e das coisas que incentiva mais é poder presenciar, né? Viver esses momentos históricos e registrar. Eu acho que a nossa meta é sempre tentar fazer o melhor e registrar da melhor maneira possível esses fatos históricos, né? Que a gente presencia. A dimensão planetária, né? Exatamente. Muitas vezes a gente não sabe quando a gente está vivendo aquele momento quão importante aquilo vai ser. Essa foto foi na última área dominada pelo Estado Islâmico na Síria, no último território que eles estavam dominando na Síria quando as últimas pessoas estavam saindo. Não lembro se você estava lá, mas é que eu encontro o Boechat em tantas vezes. Eu fui um pouco antes de você, Felipe. Eu estava em Hadjim, fiquei ali no Omar Fields um tempo e eu acho que você estava entrando quando eu estava saindo. É, que a gente se cruza várias vezes, eu já não lembro qual dela. Mas essas que vocês estão mostrando agora são de bagunça. Todas essas coberturas, ou quase todas, de brasileiros, só vocês dois ou cruzaram com mais brasileiros? Gabriel Chaim, que está muito presente. O André León também está presente. O Maurício Lima. Quem mais, Felipe? É, acho que nós cinco somos os que sempre estamos na maioria das guerras, em algum momento. E agora na Ucrânia teve bastante brasileiro que foi. O próprio Wesley, aí de Brasília, o Ricardo do Rio, o Léo Corrêa também. Léo Corrêa. Tinha bastante brasileiro na Ucrânia. Muitos totais brasileiros. Que é um pouco atípico, normalmente somos nós cinco e obviamente nem sempre os cinco estão no mesmo local, mas às vezes a gente se cruza em várias situações. Até porque são coberturas longas que a gente passa meses ou vai e volta durante anos, então a gente acaba se cruzando em algum momento. O que muda ou o que determina o fato de ser brasileiro quando você chega numa guerra na Ucrânia ou na Síria? Tem alguma diferença ser fotógrafo brasileiro ou ser um fotógrafo europeu, por exemplo? A gente perdeu bastante influência, eu acho, né? No mundo, o Brasil virou um país sem muito protagonismo internacional, então a gente virou meio que café com leite nesses últimos dez anos, eu acho, talvez um pouco mais. No Oriente Médio era legal, é legal ser brasileiro. Na Ucrânia, não sei se era um pouco diferente. Acho que as pessoas ficam meio surpresas de te ver um brasileiro nesses lugares, de alguma forma. Mas, enfim, não sei. O que você acha, Felipe? Eu acho que, de uma maneira geral, é uma experiência positiva. Na Ucrânia, não sei se teve tanta influência, mas, por exemplo, algumas vezes trabalhando no Iraque, eu trabalho para uma agência internacional, mas a base é americana, a nossa sede é nos Estados Unidos, e, por exemplo, tem momentos que os Estados Unidos é bem vistos, tem momentos que é mal visto. Então, frequentemente, eu estou trabalhando com repórteres americanos, por exemplo, que às vezes tem mais problemas do que a gente. Geralmente, o brasileiro não tem problema com ninguém, de uma certa forma. Exato. E é visto, principalmente no Oriente Médio, como você falou, é visto como, ah, Brasil, país, futebol, Pelé, Neymar. Até hoje. Até hoje. Em momentos, às vezes, onde tem uma certa tensão sobre a nacionalidade de algumas pessoas, o brasileiro sempre é o que passa batido. Nos checkpoints, meio que brincam com a gente. Então, eu acho que tem mais vantagem do que desvantagem por enquanto ainda. Na Ucrânia, teve uma situação um pouco atípica por questões políticas do Brasil, algumas declarações do nosso atual presidente, que não caiu muito bem para os ucranianos. E eu fui questionado pela primeira vez, na verdade, em muitos anos por uma questão de política internacional. Talvez porque as pessoas ali estavam muito bem informadas, mais do que algumas outras áreas que a gente trabalha, por exemplo, soldados sírios e iraquianos, talvez não estejam tão bem informados quanto o Brasil. Mas ali, por exemplo, numa situação na Ucrânia há dois meses atrás, eu fui questionado de uma declaração do presidente que reverberou na Ucrânia. E foi a primeira vez que eu tive uma situação um pouco de ter que me justificar um pouco pela minha nacionalidade. Geralmente, é uma vantagem. Não sei se você já teve essa experiência também. Eu também acho que é uma vantagem quase sempre. E na Ucrânia também eu fui questionado algumas vezes pelo fato da posição brasileira, não sei, o Brasil sempre adota uma posição de neutralidade, sempre adotou a política tradicional do Itamaraty, mas pelo fato do nosso presidente ter declarado apoio à Rússia, ter ido à Moscou poucas semanas antes do início da invasão, tudo isso causou um pouco de estranhamento, digamos assim, as pessoas queriam saber o que acontece, o que está acontecendo. Mas não teve nenhuma consequência grave, mas foi a primeira vez que eu tive alguma experiência assim. Geralmente, o Brasil só ajuda em situações complicadas. Eu, por exemplo, tenho dois passaportes, tenho passaporte português também, mas nunca uso, sempre prefiro usar o brasileiro, acho mais seguro, principalmente em países onde tem risco de sequestro, acho que é sempre melhor usar o brasileiro, sabe? Mas já que vocês tocaram no assunto, vocês tiveram algumas situações de perigo, de enfrentamento, ou mesmo situações que você olha e fala que você acaba emocionalmente tendo que segurar uma barra? Igual essa foto de quem é, perdão. Essa é uma foto minha, essa foto é da Ucrânia, mas é de alguns anos atrás. Antes da guerra? Antes do que está acontecendo agora, na verdade. Mas já tinha um conflito, né? Já tinha um conflito. Isso é Donetsk ou é Ucrânia, Felipe? Não, isso era um campo de treinamento de alguns soldados que estavam em Donetsk, mas era um campo de summer camp para crianças, não era em Donetsk, era em uma outra região da Ucrânia. Mas não era controlada pelos separatistas? Não, era uma área ucraniana, é controlada pelos ucranianos. Na verdade, eu já fui bastante para a Ucrânia nos últimos anos, fiz bastante trabalhos lá, porque já existe um conflito lá desde 2014, acho que foi umas sete, oito vezes nos últimos anos. Também fui antes, fui para Donetsk algumas vezes. Pois é, voltando, reforçando a pergunta e emendando uma a outra, quer dizer, essa coisa do emocional, eu queria saber como é que vocês lidam com isso, porque não é nem um pouco fácil, pelas fotos a gente vê que não é nem um pouco fácil, o emocional e se vocês tiveram algum problema mais grave e como foi resolvido. Acho que esse lance do perigo é interessante, porque em geral você se dá conta de que você esteve perto de morrer depois que a coisa acontece, sabe? Não é sempre que você vê assim, caramba, vai acontecer, vou morrer, as coisas estão... Na verdade, a explosão acontece ali do teu lado e você se dá conta e fala, caramba, foi pertinho essa, caramba, me coloquei numa posição de muito risco. Mas acho que a gente, todos nós, temos consciência de que a gente está se colocando em risco, né? E você estar num bairro ou numa cidade que pode ser bombardeada a qualquer momento é se colocar num risco potencial muito grande, mas isso não significa que a gente é suicida. A gente acha que é uma atividade suicida e não é, né? Você tem uma série de precauções, uma série de protocolos e na questão emocional o que mais me pega é quando eu volto para casa. Eu acho super difícil retornar à vida normal, cotidiana, ter que ir ao supermercado e eu demoro um pouco para sair daquele modo de alerta total que você fica quando está lá, né? Essa experiência para mim é a mais complexa. Eu retorno para a vida cotidiana, mas passa, depois eu me readapto bem e volto a ficar bem, assim. E aí você volta para a guerra porque você sente falta de quê? Da adrenalina, do fato de estar vivo ali naquela situação? Ah, eu volto para a guerra porque eu sinto falta de produzir, produzir material bacana, ter histórias importantes para contar, vivenciar aquelas coisas, né? Tem um pouco da adrenalina também, mas não sei se é esse o grande motor, não, sabe? Eu acho que é mais assim, pô, estou produzindo algo bacana. Agora eu fui para o Nepal fazer uma reportagem sobre as famílias dos operários que morreram construindo os estádios da Copa e não era algo de adrenalina forte, mas eu me senti também super energizado, digamos assim, podendo contar uma história dessa que acho que é uma história super importante. Então, tem um pouco dessa coisa aí. Mas, claro, a adrenalina também é parte do jogo, né? E você, Felipe? Eu, para mim, a adrenalina, eu não foco na adrenalina nesse caso porque acho que eu tenho, quando eu estou em casa eu tenho situações até de mais adrenalina que eu faço outras coisas aqui, mas, na verdade, quando eu estou cobrindo guerra, eu estou o tempo inteiro focado em tentar fazer, as pessoas acham que a gente está ali se expondo o tempo inteiro e que, como o Ian falou, que a gente está, que às vezes é uma maluquice que a gente está fazendo, mas eu, pelo menos, estou o tempo inteiro focando em tentar fazer o máximo que eu posso com a maior segurança possível. o que, obviamente, não quer dizer que várias vezes a gente não está se expondo a riscos, só que, para mim, esse tipo de cobertura, eu estou o tempo inteiro calculando o risco, a cada passo que eu estou dando, a cada decisão que eu estou tomando, é um cálculo de risco. A gente pode falar o que quiser sobre cobertura de guerra, mas o mais importante é o cálculo do risco para tudo. E a logística para isso é muito difícil, muito complicada, muito específica do que você está cobrindo. cada guerra é diferente, obviamente, mas o risco que você está correndo, cobrindo cada guerra, muda muito. Por exemplo, a Ucrânia é muito diferente de cobrir um tiroteio no Rio de Janeiro, uma guerra na Síria, ou ir na Líbia, ou no Iraque, ou no Afeganistão. Cada uma dessas situações tem riscos totalmente diferentes, de logísticas diferentes, coisas diferentes que você tem que conhecer, ou pessoas que você tem que pedir ajuda para te explicar, para você entender, para você aí poder calcular o quanto você vai poder se expor para poder fazer um trabalho que você acha satisfatório, minimamente satisfatório, sem morrer, porque, na minha opinião, não adianta nada a gente, se a gente não vai voltar, a gente não está fazendo o nosso trabalho, porque a gente está ali para informar o que está acontecendo. Então, o mais importante é a gente sair vivo, senão, a gente vai dar mais trabalho para tudo o que está acontecendo ali, tudo é um problema. Então, assim, a minha maior missão estando cobrindo esse tipo de coisa é fazer da maneira mais segura possível, o que, obviamente, é muito mais fácil falando do que fazendo, porque, muitas vezes, você está em situações onde a única maneira de você mostrar o que está acontecendo é se expondo a um risco alto. Você tem que estar se expor para poder ver o que está acontecendo, para poder registrar o que está acontecendo, e nem sempre isso é uma coisa que você consegue calcular exatamente o risco que você vai correr para isso. Acho que o que o Felipe está falando, acho que um dos grandes pontos de tensão nesse jogo todo é exatamente isso que o Felipe está falando, que é você estar o tempo inteiro fazendo esse cálculo de quanto eu vou me expor nesse jogo, tentando evitar de qualquer maneira cometer erros que sejam idiotas, entendeu? Coloque você em risco e coloque as outras pessoas em risco também. Esse cálculo, esse momento de tomar essas decisões, eu vou, eu não vou, eu vou por aqui, eu vou por ali, eu vou voltar, eu vou andar para trás porque eu acho que não dá. Nem tempo, você tem tempo para pensar, é muito a intuição também. Mas eu acho que intuição nesse caso é conhecimento que você não consegue nomear, entendeu? E como foi na Síria, porque eu me lembro agora que livro que era, eu esqueci completamente, mas era um fotógrafo que estava em Beirute, que ele tinha cinco ou seis credenciais, e quando ele chegava no checkpoint, ele tinha que lembrar qual credencial era daquela turma. Eu imagino que na Síria vocês passaram ali por várias facções, não eram só duas facções na Síria. Eu tive dos dois lados, eu tive tanto do lado do governo quanto do lado dos curdos, mas nos dois casos as áreas estavam muito bem definidas, sabe? Então, não dava para sair do lado do governo e ir para o outro lado e também com os curdos, você não conseguia em algumas cidades, uma cidade chamada Mambish, algumas outras cidades, você até encontrava outras facções, mas que eram aliadas desse grande guarda-chuva chamado SDF, do Syrian Democratic Forces, que eram os curdos, né? Então, eu não experimentei essa coisa de passar por várias facções diferentes, sabe? Ou pelo menos sobre controles diferentes, não sei se o Felipe experimentou isso. Então, foi mais ou menos tranquilo nessa parte na Síria? Foi, foi, em ambos os lados. Claro, você fica com medo de você ultrapassar sem querer uma dessas fronteiras e aí encontrar um outro grupo do qual você não tem autorização para estar lá, né? Então, isso era uma coisa que dava medo, às vezes. Com os curdos, você encontrar o exército sírio ou se você estivesse com o exército sírio e você atravessar e ir um pouco além que um outro grupo estivesse controlando, né? Era uma tensão isso, mas nunca aconteceu comigo, felizmente. E você, Felipe? É, mais ou menos no caso da Síria, a mesma coisa que ele falou, geralmente as facções, vamos dizer assim, os grupos, facções, não, seriam os grupos aliados que você transita de um para o outro, eles são aliados, então não tem problema. O grande problema é você errar o caminho e parar num lugar que não é um aliado. e às vezes na Síria a gente passava por lugares que tinha, vamos dizer assim, um pedaço controlado pelos aliados que você estava autorizado, vamos dizer assim, a transitar e tiveram vários jornalistas que tiveram problemas nessas situações e eu nunca tive problema grave com isso. Sempre cruzar as fronteiras para a Síria é complicado e eu, por exemplo, não consigo autorização para trabalhar no lado do governo porque como eu fui que eles consideram ilegalmente para a Síria, mas que na verdade eu estava cruzando com os curdos, eu não consigo autorização para eu trabalhar no lado do governo. Então quando eu estou trabalhando no lado dos curdos, o problema é se você cai na mão do governo, aí você está com problema. E eu já cruzei algumas vezes pela Turquia também, mas eu nunca tive problema, eu dei sorte. Mas outros não tiveram tanta sorte. Mas assim, tem países mais complicados já, Líbia, na Líbia muda, cada bairro muda o grupo e aí você não sabe... Esquema de milícia? É, você não pode, você tem autorização de um, não tem do outro, às vezes você não consegue trabalhar, é bem específico do local que você está trabalhando. Nessas histórias que você está contando, Felipe, qual foi o país mais difícil para trabalhar? Mais difícil? Mais difícil? Todos são muito difíceis de trabalhar, na verdade, quando você está em relação à autorização para você trabalhar ou em relação à segurança? em relação à segurança para fazer a foto que você está querendo fazer. acho que a Líbia é muito difícil para mim, a minha experiência na Líbia é péssima de trabalho lá, mas, por exemplo, quando você está cobrindo uma guerra na Síria ou no Iraque e você está com um grupo militar, muitas vezes você está que a gente chama de Embedded, que você está junto com aquele grupo militar. Quando você está junto com um grupo militar, você tem regras muito claras do que você pode ou não pode fazer, mas você está junto desse grupo, então você tem, vamos dizer assim, uma certa facilidade de transitar no país ou transitar nas áreas porque você está junto de um grupo militar, você se torna um membro deles para eles na questão do trânsito e autorizações. E as regras são definidas anteriormente, o que você pode e o que você não pode fazer. isso te dá facilidade de trabalhar dentro do país numa situação de guerra. Em algumas outras guerras onde você não está trabalhando assim ou você não está trabalhando com um grupo, você às vezes está sozinho e você vai encontrar e vai buscar acessos cotidianamente, aí é um desafio cotidiano de acesso. Então assim, cada um tem vantagens e desvantagens. Você tem mais liberdade por um lado, por outro lado você às vezes não consegue o acesso que você precisa. Por exemplo, na Ucrânia agora eu estava trabalhando sozinho todo dia vários desses dias eu ia com grupos militares, mas era quase que uma briga pelo acesso cotidiano, ou às vezes aí você conseguia alguns dias ficar com o grupo e depois voltava. Mas você tem por outro lado mais liberdade de transitar no seu próprio veículo sozinho, com os fixos locais, etc. É difícil para mim nomear um lugar mais difícil que são experiências diferentes. O que você acha aí? Mais ou menos isso? Acho que é isso sim. Acho que são as experiências que você vive, eu tive muita dificuldade de trabalhar no Egito, muito difícil, muito complicado, porque lá tudo tinha que ter autorização, isso depois que o Cici tomou o poder. Tive muita dificuldade na Venezuela também, num período que não dava nem para você usar uma máquina fotográfica. Eu fiz algumas coberturas na Venezuela com celular. Desculpe, por que você não podia? Porque o governo venezuelano não estava dando visto para jornalista, ou para muito poucos jornalistas, então você tinha que entrar como turista, entrava como turista. Eu tinha uma namorada falsa lá na Venezuela, que se o pessoal, ela me dava carta, se o pessoal me parasse no aeroporto, ligava para ela, ela confirmava. Mas assim, não dava para entrar com uma câmera grande, entendeu? Porque eu era um brasileiro fazendo turismo indo encontrar uma namorada, então eu basicamente trabalhava com o celular para não ter muito problema. Então foi um período bastante difícil na Venezuela de trabalhar, eles estavam aprendendo bastante jornalista e tal. Entre 2016 e 2019 foi um período difícil de trabalhar na Venezuela, depois, agora parece que está fácil, mas esse período foi um período bem duro, assim, para conseguir trabalhar. Eu viajei bastante para lá sem câmera, ou levava uma fujizinha pequenininha que eu tinha, enfim, foi um período complicado. No Egito também foi difícil, mas é o que o Felipe falou, acho que depende muito do momento. Na Ucrânia, no começo, estava fácil de trabalhar, aí de repente ficou super difícil, entende? Em alguns lugares você tinha um acesso fácil, em outros você tinha um acesso muito difícil, varia muito do momento, do que você está querendo fazer. Enfim, eu trabalhei na Etiópia também, na Guerra Civil, no Tigre, e foi bem difícil também, foi um lugar complicado. Mas eu acho que é isso, acho que são experiências, cada uma delas tem suas diferenças, tem algumas vantagens, outras desvantagens. É algo muito... Nada é fácil, né, nessas situações, não é algo fácil. Às vezes você tem problemas com a população, a população não quer ser fotografada, em outras a população está desesperadamente louca para ser fotografada, mas o governo não quer que você fotografe, não tem? Cada lugar tem a sua especificidade. Como o Felipe tinha falado antes, é super importante nesse processo de você mitigar os riscos entender essas dificuldades, sabe? Se eu fotografar uma multidão num lugar eu corro risco, ou eu tenho que ficar mais preocupado com os agentes de inteligência, onde é que estão os riscos em cada lugar? Você precisa saber disso bastante bem para você poder reduzir a tua exposição a esses riscos, né? Eu queria saber, para explicar melhor, qual que é a importância de Fixer em uma cobertura principalmente de guerra? Qual que é o papel dele? Essa história que a gente está falando agora da dificuldade e o Fixer meio que também tem uma relação. É que eu acho que isso é a grande questão de, principalmente, quem não está acostumado a trabalhar nesse tipo de ambiente e vai pela primeira vez cobrir um conflito, eu acho que isso que a gente está falando agora é a grande questão que as pessoas talvez não entendam, que na verdade é muito difícil você cobrir uma guerra, você chegar num país e cobrir uma guerra é muito mais difícil do que você pode pensar no sentido de que você acha que você vai entrar no país cruzar fronteira e você está cobrindo uma guerra. Muitas vezes é... Bom, muitas vezes, não, sempre, nunca é assim, raramente vai ser assim. E para às vezes conseguir chegar na guerra você vai precisar de mil autorizações, permissões, conhecimento local e aí começa a entrar a história dos fixos também. Para muitos desses lugares, primeiro, você não consegue nem entrar no país se você não tiver cartas, se você não tiver locais que vão conseguir autorizações para você entrar num país, por exemplo. Depende muito da situação, a gente está falando aqui de várias coberturas de vários países diferentes, mas tem algumas coberturas ou alguns países, no caso, que você não consegue nem autorização para entrar se você não contratar um fixer antes que vai numa sede do governo local com os militares locais para conseguir uma autorização para você ir num consulado, para você conseguir um visto de entrada para trabalhar como jornalista. Então, começa por aí, às vezes você não consegue nem entrar no país se você não tiver esses contatos locais ou pessoas. Algumas vezes você não consegue nem contatar a pessoa que é a responsável por te dar autorização, entendeu? Exatamente. Você não consegue chegar nela. Você precisa de um fixer para isso, às vezes. Às vezes você tem que contratar um fixer antes de você ter o visto para ir no lugar, porque sem um fixer você não consegue nem isso. E eu tenho muita sorte de, no caso, trabalhar para AP que tem escritório em vários desses países, então eu tenho uma equipe local que ajuda também. Quando você está no underground, ou quando você está na cobertura em si, no país, para mim, eu não trabalho se eu não estiver trabalhando com uma pessoa local. Sempre vou trabalhar com um local. Seja um jornalista local que está trabalhando comigo da AP, eu vou lá ajudar os locais durante uma cobertura dessas, onde são coberturas longas que eles precisam de pessoas também para ajudar, mas 90% das vezes eu estou trabalhando com, além dos locais, um fixer, sempre um fixer comigo. E essa é uma diferença muito grande. Às vezes eu trabalho sem fixer porque eu não tenho grana e é caro. E aí eu corro atrás do Felipe para roubar o fixer dele, entendeu? Pelo menos roubar o conhecimento que ele tem. Ligo para ele, e aí, o que está acontecendo? Porque ele tem um fixer e eu não tenho, entende? Às vezes a gente tenta roubar até o tradutor dele, que está entrevistando alguém, a gente liga a câmera ali para roubar porque você não tem um tradutor. Então, e para quem é frila, o fixer, em geral, é o maior custo desse jogo, entendeu? O mais caro é o fixer. É a hora que o cara vai ganhar dinheiro, né? É, e tem um preço bem internacional do fixer, né? Muda um pouco, mas é sempre caro. Em algumas situações você até consegue fazer algumas coisas sem fixer. Por exemplo, na Ucrânia, como você tinha momentos de ataque generalizado, então, para um fotógrafo era possível trabalhar sem fixer, assim, se colocando em risco e contando com a ajuda de pessoas como o Felipe, entende? Mas, se você vai fazer um texto ou fazer uma matéria mais aprofundada, sem o fixer é absolutamente impossível, né? Não há como fazer. É bastante complicado. Esse cara, ele é um ponto central na cobertura e ele também é um cara que vai, de alguma forma, vender a visão dele daquele conflito, entende? Muitos fixers têm uma agenda específica. em muitos lugares, se o fixer não tiver uma agenda pró-governo, ele não consegue nem trabalhar. Então, a gente, jornalista, precisa também ter essa percepção e entender que, nesses ambientes, a gente é sempre visto como uma ferramenta de propaganda por quem está no poder, né? Esses caras vão sempre abrir espaço para a gente na tentativa de que a gente conte a história sob o ponto de vista deles. É um jogo complicado, às vezes. Tem uma relação conflituosa, agora, no Afeganistão, aconteceu muito isso, toda essa equipe de apoio que os americanos usaram. Quando o Talibã voltou, os caras ficaram ali à mercê dos Talibãs, né? No caso do Afeganistão, foi uma situação, vamos dizer assim, bem atípica do que aconteceu no ano passado, né? Por exemplo, no meu caso, no caso da Pia, no caso, quando os Talibãs entraram em Cabu, grande parte, quase todos, na verdade, dos funcionários que a gente tem, a gente tinha em Cabu, foi evacuado. E aí eu e alguns outros, a gente foi meio que para substituir eles, porque eles já tinham entendimento, né? Quando eles tomaram que eles iriam aceitar o trabalho, vamos dizer assim, aceitar, entre aspas, alguns jornalistas no local, só que a gente não sabia exatamente como é que eles iam lidar com esses jornalistas locais que trabalhavam lá para um veículo americano, como é o caso da Pia. Então, acabou que a gente tirou, foi uma situação atípica para mim, porque a gente tirou os locais e eu fui. Mas, o que o Ian falou é verdade também, tem situações que você está lidando com fixer, o mais importante é você entender também quem é esse fixer, né? Muitas vezes são pessoas maravilhosas e que estão ali arriscando a própria vida para fazer esse trabalho e te ajudar, vão dar o seu melhor, vão fazer de tudo, tem fixers que viraram grandes amigos, grandes amigos até hoje, e outras vezes são pessoas que estão trabalhando para um governo que você não confia, às vezes. Então, são pessoas essenciais, para o nosso trabalho nessas coberturas, só que não é uma coisa, não é uma relação simples. Em muitos locais são pessoas que estão ali fazendo o melhor, mas você tem que também entender qual é o lado deles, qual é a situação deles. O fixer é essencial, mas é complicado também. tem um ponto também, Claudio, que a gente tem que ter muito cuidado também, porque muitas vezes a gente coloca a vida desse cara em risco, entende? A gente precisa ter a sensibilidade de entender que às vezes não dá para fazer uma matéria, porque se você divulgar algumas coisas, você vai colocar a vida dessa pessoa e da família dela em risco, entende? E às vezes vale a pena abdicar de algumas histórias, porque é muito arriscado, é muito complicado, e aquele cara ali, ele está na linha de frente, como você disse, a gente vai embora, que ele fica lá e pode ter consequências muito graves para a vida das pessoas, sabe? Tem que ter bastante cuidado nisso também. Ou também entender que tipo de pessoa é, porque, por exemplo, às vezes você está trabalhando com o fixer, que é um cara que está ali vivendo aquele momento super importante para o país dele, e ele quer estar ali, ele quer ver tudo que ele pode e ajudar a gente. Outras vezes são pessoas que estão querendo te ajudar e é um trabalho para eles, mas você vê que eles não estão confortáveis às vezes se arriscando em situações ou não reagem bem em uma situação de risco. Então, cabe também, como jornalista estrangeiro nesses locais, uma consciência muito grande, uma leitura muito grande para entender os indivíduos que você está trabalhando ali, porque, mal ou bem, por mais que a gente esteja calculando o risco em todo momento, existe um risco. Então, você tem que saber se aquela pessoa ali, se ela está confortável no mesmo grau que você está. Então, são muitos desafios para esse tipo de cobertura e esse é um deles. Vamos mudar um pouquinho de tema, mas que está dentro da coisa do conflito. Vocês dois também têm trabalho de meio ambiente. O Boecham andou fotografando as queimadas e, na Europa, a questão do meio ambiente está muito forte, não é, Felipe? Até por causa da guerra da Ucrânia, o inverno está chegando. Como é que é, na Europa, com essa coisa de degradação do meio ambiente, crise climática, verão super quente, inverno sem gás que vem da Rússia? Como é que está isso, Felipe? Na verdade, acho que, em relação a isso que você está falando de agora, consequência direta da Ucrânia, acho que a gente vai ver nos próximos meses, o inverno europeu daqui a alguns meses que vai chegar. Isso é uma pauta agora? Isso é uma pauta, é uma preocupação agora das agências de notícias? É uma preocupação, bom, meio ambiente é uma preocupação, é uma das prioridades de cobertura. A gente agora tem um departamento só para isso. Eu fiz algumas matérias relacionadas a isso nos últimos anos na Groenlândia e a gente sempre tem esse tipo de matéria. outras também até de migração relacionados a aquecimento global e meio ambiente ou desmatamento como o clima afeta as plantações. Mas eu acho que em relação ao que está acontecendo agora, bom, primeiro que eu estava a metade do ano até agora na Ucrânia. Então, em relação a essa última eu tenho que esperar alguns meses para ver a consequência. E você, Ian? Olha, para ser sincero, eu tenho uma cobertura tímida nessa área. Já fui algumas vezes, mas não é uma cobertura que eu me debruce nela com bastante afinco. Tenho vontade também de ir mais para a Amazônia para entender melhor. Mas me interessa muito esse processo todo que a gente está vivendo, principalmente das consequências como o Felipe falou. Acho que a guerra da Ucrânia, de certa forma, é uma consequência a todo esse processo de transição energética que a gente está vivendo. Acho que a gente viu agora como a Europa, principalmente as democracias liberais europeias, ficaram muito fragilizadas ao tentar fazer essa transição energética de uma forma muito rápida. A Rússia percebeu isso. É interessante ver os gráficos de produção de energia e de consumo de energia na Europa. Nesses últimos 10 anos, a produção de energia a partir de combustível fóssil na Europa despencou, mas ao mesmo tempo o consumo se manteve e estava em alguns momentos até aumentou. Ou seja, a Europa ficou muito mais dependente de outros países que produzem energia suja. Fez um processo de transição do passivo ambiental e isso teve consequências importantes. Acho que o Putin não invadiria a Ucrânia se ele não percebesse essa fragilidade que os países europeus se colocaram na tentativa de fazer uma transição energética rápida, sob pressão da opinião pública. Essa é uma característica muito própria das democracias liberais e isso mostrou também de certa forma como o processo de transição energética ou como esse processo ambiental tem enfraquecido também as democracias e tem reforçado, dado mais força a esses países que têm autocratas no poder como a Rússia e a China. Então esse é um assunto que me interessa mais até esses desdobramentos, sabe, de como esse processo está mudando o mundo, está mudando a geopolítica e mudando a balança de poder no mundo. Eu acho que a Ucrânia é o exemplo mais claro disso e eu acho que a gente vai ter uma segunda crise importante com isso com os metais raros chamados rare metals que a China hoje está produzindo quase 90% disso no mundo e a gente é absolutamente dependente disso e eu acho que Taiwan vai ter um componente energético importante também na hora que essa crise vier e ela está cada vez mais próxima, eu acho, sabe? Muito interessante essa análise, muito, muito interessante, cara. No final das contas, então, a Ucrânia, a Rússia é uma briga pela energia, né? Eu acho que ela é uma briga geopolítica porque o Putin não poderia perder a Ucrânia, a Crimeia nunca, acho que o que se resume ali é a Crimeia, a gente tem que lembrar da história, o Império Russo só se expandiu depois que Catarina conseguiu vencer os turcos na Crimeia, né? Então, a Crimeia é a base da expansão da marinha russa, Sevastopol é a base da expansão do Império Russo para todos os lados e ele não poderia perder a sua principal base naval em Águas Quentes, acho que esse é o ponto central, mas eu acho que também ele só fez esse movimento quando ele percebeu que ele poderia atacar e ao mesmo tempo ele ia receber 200 milhões de euros por dia da Alemanha porque a Alemanha não podia se ver sem o gás e como a Europa não pode se ver sem o gás agora. Então, acho que tem uma visão estratégica importante e acho que essa ideia que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos de terceirizar o passivo ambiental e nos últimos 20 anos a China e a Rússia assumiram esse passivo ambiental porque são países autocratas, tornou o Ocidente liberal muito fragilizado e eu acho que a guerra na Ucrânia tem relação direta com isso, é a minha visão lendo essa coisa toda. Ainda tem a questão do trigo ucraniano que vai bater na África. Vai bater no mundo todo, juntos eles têm quase 25% do mercado internacional que é produzido na Ucrânia e o que é produzido na Rússia e obviamente impacta todo mundo. Acho que tudo isso está no cálculo e é engraçado ver como os Estados Unidos atuaram nesses últimos 20 anos com pouca preocupação a tudo isso, principalmente com pouca preocupação a esse papel ou essa posição de vulnerabilidade que as democracias ocidentais se colocaram por conta da questão energética. É algo bastante interessante que já vem sendo discutido há bastante tempo mas sem ganhar muito holofote. Enfim, a gente está vivendo um momento histórico mesmo acho que a guerra na Ucrânia é uma virada de um momento histórico muito importante que começou com a queda do governo no Afeganistão com a volta do Talibã e a gente está iniciando um novo período eu acho. Período multipolar e que o mundo está cambando está caindo para o Oriente. Então, cobrir a guerra da Ucrânia para mim tem esse impacto tem essa importância histórica. Vocês trabalham com notícia do dia a dia fatos relevantes para a vida do planeta mas como é que vocês pensam lá para frente um projeto a médio, longo prazo uma super exposição um livro com os trabalhos de vocês enfim, projetos? Puta cara, eu ando tão preocupado em conseguir sobreviver e fazer mais matéria que eu vou te ser sincero que eu não tenho nenhum pensamento sobre isso pelo menos a médio e curto prazo acho que está na hora de produzir bastante talvez no futuro e é um troço complicado eu sou meio vagabundo para pensar essas coisas acho difícil é uma coisa que é complexa para mim. Mas você não pensa até a hora que você para e fala assim tem tanto material que daria para fazer um livro legal? É, acho que ainda precisa comer um pouquinho mais de arroz que feijão para ter uma coisa mais parruda, acho que está num processo de construção acho que eu tenho melhorado acho que tenho evoluído ao longo dos anos estou ficando mais velho tenho melhorado em algumas coisas eu não sou um fotógrafo de profissão eu sou um cara de texto na verdade a minha vida inteira foi escrevendo e há pouco tempo tenho feito TV e fotografia para mim é minha paixão é minha relação lúdica com a profissão e eu fico muito feliz de estar aqui com o Felipe o Felipe é um puta fotógrafo eu sou um cara que eu sou um fotógrafo diletante digamos assim então só recentemente eu me aceitei como fotógrafo com a ideia de que eu sou fotógrafo também que eu faço parte dessa irmandade enfim não sei ainda é um processo para mim mas eu fotografo há muito tempo muito tempo mesmo mas sempre com uma questão muito mais pessoal e prazer do que expondo as fotos faz uns 10 anos só mais ou menos que eu tenho por esse caminho ainda não pensei não mas quem sabe um dia talvez olhe e você Felipe? para mim na verdade eu gostaria de poder fazer projetos coisas a mais longo prazo mas para mim já é um desafio considerando que eu sou um fotógrafo de agência o que eu faço já é a longo prazo do ponto de vista de uma agência mas eu gostaria muito de poder trabalhar mais na verdade coisas de meio ambiente e realmente eu tenho feito nos últimos anos quase todos os conflitos que acontecem e acho que eu não sei quanto tempo eu vou tendo energia mental para isso e o dia que eu achar que não dá mais e que realmente tem um desgaste muito grande aí eu talvez foque em outras coisas mas por enquanto enquanto eu acho que eu ainda tenho energia e capacidade física e mental para isso eu acho que são matérias importantes e tanto focar nelas e de verdade infelizmente tem tido muito trabalho nessa área então eu não estou conseguindo parar para respirar muito e pensar em projeto por enquanto o mundo está mudando muito rápido Sobre Cláudio sobre essa coisa da energia física que o Felipe estava falando aí eu e ele estivemos num dia de ataque com bombas caindo com o Netway correndo junto com a gente com 74 anos lá na Ucrânia encontrei ele algumas vezes no front também em Irpin algo bonito de ver imagino na verdade é impressionante eu fiquei impressionado eu realmente trabalhei com ele na Ucrânia bastante várias semanas seguidas e eu estava impressionado como ele ainda tem essa energia eu não acho que eu vou chegar na idade dele com essa energia não é impressionante mas estamos falando de um cara que achou um caminho há muito tempo e o caminho dele é só o dele quer dizer ele vai ali na dele e pronto não importa o resto referência o cara é referência não é à toa verdade alguma coisa mais que vocês queiram falar ou não? está difícil está brabo mas é bom demais acho que é isso ainda bem ainda bem resistência o tema do festival é resistência eu de verdade eu falo esses caras tipo o Ian na verdade eu acho que realmente eu tenho o privilégio de poder fazer essas coberturas tendo uma estrutura muito boa por trás mas admiro muito os caras que nem ele e eu falo que se eu fosse frila eu acho que eu não faria os trabalhos que eu faço certamente não na quantidade que eu faço porque para mim já é um desafio muito grande e quando você vai lá com sua própria grana investir e sem ter certeza no mundo de hoje não é mole não e a gente realmente eu acho que a gente faz esse trabalho porque a gente acha que é muito importante mostrar o que está acontecendo mas não é fácil para mim e realmente admiro e acho legal que vários brasileiros estão fazendo esse tipo de cobertura e não é mole mas acho importante acho que a gente tem que continuar fazendo e complementando você que falou isso é super importante essa coisa da saúde mental né Felipe é barra pesada né você está falando muito a morte né é e eu acho que por mais que a gente já nós dois aqui já temos muita experiência com esse tipo de cobertura não fica mais fácil com o tempo e acho que eu concordo com o que o Ian falou que para mim é mais difícil depois às vezes voltar para uma normalidade por exemplo agora nos últimos meses da Ucrânia teve uma situação que eu fiquei durante várias semanas numa situação bem complicada aonde todo dia eu só toda vez que eu chegava para cobrir alguma coisa após um bombardeio por uns cinco dias seguidos mais ou menos eu chegava no bombardeio só via gente morta e aí eu fotografava e voltava editava mandava e aí depois de alguns dias que aconteceu esse seguidamente você está assim caramba eu só fotografei gente morta ontem anteontem hoje então assim era a realidade do que estava acontecendo ali naquele momento naquele local estavam tendo bombardeios em áreas residenciais e quando a gente conseguia chegar só o que sobrava era o destroço e gente morta e corpos pela rua claro que isso existe um desgaste emocional e depois de muito tempo fazendo isso você fica é difícil às vezes voltar a uma realidade normal mas como eu estava falando antes acho que o nosso trabalho ali é mostrar o que está acontecendo e é importante ainda acredito que é importante fazer isso e tentar tentar fazer o melhor maravilha mensagem calma para acabar o papo muito obrigado foi um grande prazer obrigado o festival agradece a disponibilidade de vocês e parabéns pelo trabalho ou pelo trabalho de vocês do outro lado da tela vocês têm muitos admiradores muito obrigado um parabéns obrigado Claudio valeu muito obrigado me sinto lisonjeado agradeço bastante valeu gente a gente vai se falando valeu abraço e aí lá